É sentada na cadeira do escritório que eu escrevo os textos no meu blog que chegam até você, é sentada nessa cadeira também que eu ligo meu celular para de vez em quando gravar um vídeo para o YouTube e demora, porque eu não sou youtuber, eu sou nutricionista e pesquisadora e gravo quando dá tempo, quando eu tenho algum tempo livre e preciso depois editar, enfim, né? Não é tão simples gravar um vídeo para o YouTube, mas eu faço questão de quando tem muitas perguntas parecidas tentar esclarecer, porque se tem muita gente com as mesmas dúvidas é porque ainda está faltando informação aí na internet. E agora que está chegando o final do ano, muitas pessoas têm me escrevido ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou no meu site, ou mandado e-mail, perguntando sobre as estratégias para emagrecimento. E é muito interessante que as pessoas deixem isso para os últimos dias do ano, porque cuidar do corpo é cuidar da saúde e isso é para a vida toda. Não é cuidar para entrar no vestido. É lógico que você pode se cuidar para entrar no vestido, é lógico que você pode querer fazer uma dieta antes de ir para a praia, não tem nada de errado nisso. Mas, se você está fazendo isso apenas com essa função estética, o risco que você corre de fazer uma dieta maluca ou de se privar demais e de ficar doente é muito maior do que se você estivesse fazendo isso ao longo do tempo, ao longo do ano, com mais calma. Então, o que acontece? Como é que eu trabalho? Porque existem muitos nutricionistas por aí. E como todo mundo é diferente, como cada pessoa tem um estilo, talvez o seu modo de ver a vida combine mais com o de algum nutricionista. E não tem problema nenhum, tá? Mas, como é o meu modo de trabalho? Eu não trabalho com dietas muito restritivas, porque ao longo do tempo a gente vai vendo, tanto na prática quanto nos estudos, e eu sou formada há mais de 20 anos, então tem bastante prática, é que quanto mais restritiva a dieta, mais difícil da pessoa conseguir manter essa dieta ao longo do tempo. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de saúde só física, a gente está falando de saúde mental. Não adianta uma pessoa fazer uma dieta e ficar triste. Não adianta a pessoa fazer dieta e ficar deprimida. Porque, se uma pessoa está feliz, não importa se ela é magra ou gorda, ela consegue resolver um monte de coisa na vida dela. Agora, se uma pessoa está deprimida, não importa também se ela está magra ou gorda, é muito mais difícil ela mobilizar a energia para lidar com as questões do dia a dia. Então, eu não quero ninguém comigo fazendo dieta e ficando doente. Se uma pessoa me dá o feedback, Andréia, não estou me sentindo legal, essa dieta, esse plano alimentar não está promovendo saúde. E, lógico, eu trabalho com o emagrecimento, eu sou nutricionista. Mas, nem todo mundo precisa emagrecer, nem todo mundo quer emagrecer e nem todo mundo vai se adequar ao mesmo tipo de plano alimentar. Somos todos diferentes. A dieta que funciona para mim não funciona para o outro. Então, muitas vezes eu vejo nutricionistas trabalhando com concursos. Então, eu vou montar um grupo de emagrecimento, quem emagrecer mais vai ganhar mil reais. A ideia, olha, pode até funcionar para algumas pessoas, mas eu acho que, apesar de funcionar para aquelas pessoas mais competitivas e mobilizar a energia daquelas pessoas mais competitivas, para que elas possam chegar onde elas querem, eu acho que, para a maioria das pessoas, esse tipo de estratégia causa mais mal-estar do que bem-estar. Porque as pessoas vão ficar competindo com o peso, vão ficar competindo com as imagens, mandando foto antes e depois, de biquíni, de sunga. E, olha, eu não coloco minha imagem na internet de biquíni hoje, eu também não colocava os 20. Não é por não querer mostrar meu corpo, eu mostro meu corpo quando eu vou à praia. Mas é porque eu não acho que essa seja a função do nutricionista. Nem de mostrar o meu corpo, eu não quero ninguém se comparando com o meu corpo. Nem de mostrar o corpo dos meus clientes, de expor o corpo dos meus clientes para outras pessoas. Porque meus clientes são todos diferentes, eu não quero eles se comparando. Todo mundo já se compara demais, né? A gente se compara com o amigo, com o vizinho, com a modelo, com a menina do Instagram. Essa é outra pergunta que eu recebo frequentemente. André, eu não estou conseguindo achar o seu Instagram, mas é porque eu não tenho. Nós somos todos muito visuais, o Instagram, ele é uma beleza, né? Nós somos atraídos por coisas bonitas, comidas bonitas, pessoas bonitas. Mas a gente tende a, quando a gente só olha para as imagens, ficar muito na superficialidade ou então ficar se comparando demais. Então você pode usar o Instagram sim, mas tem que ter um filtro sobre o que você está vendo, porque todas as imagens são editadas, né? Ou a maioria das imagens são editadas. E tentar não se comparar. Se eu começo a comparar o meu corpo, a Andréia, que tem essa genética, que tem essa idade, que tem essa história, com o corpo de outras pessoas não vai dar certo. Eu sou branca, eu tenho uma dificuldade de ganhar massa magra. Eu não posso me comparar com uma pessoa que tem uma facilidade enorme de ganhar massa magra. Sendo, tendo os meus tipos de fibras musculares ou outros tipos de fibras musculares. E, então, cada pessoa tem uma facilidade. Agora sim, o que que acontece? Você precisa emagrecer? Não sei. Talvez precise, talvez não. Quando é que se precisa mesmo emagrecer? Só quando eu estou acima do peso? Não, existem pessoas que estão com excesso de peso e são saudáveis. Agora, a obesidade, hoje ela é considerada realmente um problema de saúde pública. Por quê? Porque a obesidade, sim, aumenta muito o risco de diabetes, de hipertensão, de ataque cardíaco, de derrame cerebral, de Alzheimer. Então, não adianta a gente também tapar o sol com a peneira e imaginar que nada vai acontecer com a nossa saúde se a gente não cuida dela. E fazer dieta de emagrecimento não é só restringir calorias. Eu posso contar pontos, eu posso usar qualquer método para restringir calorias, mas não necessariamente eu vou estar cuidando bem do meu corpo. Se eu não presto atenção nele, em como ele se sente, em como ele está, eu não estou cuidando bem do meu corpo. Cortar calorias é fácil. Então, se eu como todo dia, nuggets, batata frita, fast food, pizza congelada, lasanha congelada, uma fruta e um ovo. Se eu corto a fruta e o ovo, eu já estou cortando calorias. E provavelmente eu vou emagrecer. Mas, isso não quer dizer que eu esteja cuidando bem do meu corpo. Então, cuidar bem do corpo exige uma percepção melhorada, aumentada, ampliada de tudo que envolve a nossa saúde. Pode ser que cuidar bem do corpo seja dormir um pouco mais, dormir mais cedo. Pode ser que cuidar bem do corpo seja ter cinco minutinhos por dia para meditar. Pode ser que cuidar bem do corpo seja começar uma atividade física que te dê prazer, como dançar. Pode ser que cuidar bem do corpo seja restringir alguns alimentos, como alimentos processados, seja restringir açúcar se você está diabético, ou outros alimentos. Isso varia de pessoa para pessoa. Não é normal uma pessoa tomar um monte de medicamentos. Então, muitas pessoas estão tomando hoje entre 7 e 10 medicamentos. Então, um medicamento para baixar colesterol, um medicamento para baixar a glicose, medicamento para baixar a pressão, medicamento para ácido úrico, medicamento para normalizar alguma coisa, medicamento para reduzir dores, medicamento para ansiedade ou para depressão. Então, é muita droga, é muito medicamento e todos eles têm efeitos colaterais, sim. Não é normal a pessoa estar tomando essa quantidade grande de medicamentos. Isso é um alerta. Esse alerta é importante de ser ouvido. A pessoa não pode se entregar, a pessoa não pode simplesmente achar normal que ainda jovem o tempo dela na Terra, a história dela na Terra esteja se esgotando. Não é normal. A gente é programado para viver mais e com mais qualidade de vida. Então, trabalho com emagrecimento? Sim, trabalho com emagrecimento de forma individual, de forma em grupo, mas você não vai ver nos meus grupos, ninguém mandando foto de biquíni antes e depois. Você vai ver estratégias que são complementares umas às outras. A gente fala de receita saudável, sim. Agora, eu não gosto muito de passar grandes quantidades de tempo na cozinha. Então, trabalho com receitas saudáveis, mas que sejam bem fáceis e bem rápidas. A gente fala, sim, de nutrientes. A gente fala, sim, de alimentos. Mas a gente fala de outras questões. Se você procurar no meu canal do YouTube, você vai ver uma série completa sobre compulsão alimentar. Você vai ver uma série sobre transtorno desmófico corporal. Posso falar, sim, de emagrecimento. Se você procurar no meu site, vai encontrar uma quantidade grande de textos sobre emagrecimento. Acho que mais de 100 textos que falam sobre hipotireoidismo, sobre questões genéticas, sobre dicas de dietas, sobre dicas de alimentos saudáveis. Enfim, né? Eu vou até deixar o link pra você. Mas existem outras questões que precisam ser trabalhadas. Pelo menos essa é a forma com a qual eu trabalho. Se você não se identifica, não tem problema nenhum. Existem muitos nutricionistas que trabalham com outras abordagens. É só procurar. O que mais tem hoje é nutricionista com consultório e diferentes abordagens. Essa é a minha abordagem. Mas fique com certeza muito tranquila e muito à vontade pra continuar mandando as suas dúvidas. Porque eu tento responder sempre que possível. Pelo menos no meu site, eu escrevo uma vez por dia. Mas se você me acompanha só pelo YouTube também, pelo menos uma vez por semana eu tento deixar alguma dica.